E eu que nunca fui exemplo de calma Agora eu tô bem melhor Se for ficar na minha memória E assim eu sigo só E a gente se vê por aí Quem sabe E a gente se vê por aí Quem sabe Ser solto é bem melhor Ser leve é bem melhor Celebre a vida e só Isso eu não tô só E eu nunca estive E eu que nunca fui exemplo de calma Agora eu tô bem melhor Se for ficar na minha memória E assim eu sigo só E a gente se vê por aí Quem sabe Quem sabe E a gente se vê por aí Quem sabe Ser solto é bem melhor Celebre a vida e só Celebre a vida e só E só que eu não tô só E a gente se vê por aí E a gente se vê por aí E a gente se vê por aí Tem mais álcool em gel aí? Alcângel Alcângel Alcângel? Los alcângel 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 Alcângel